Ei, DJ Ferrujo, seu puto, tá um cretino do caralho, hein Do caralho, hein Do caralho, hein Na piroca, senta Senta Na piroca, senta Senta, ó, senta Na piroca, senta Senta Senta, senta Ela senta, não sai de cima, ela encaixa Senta e na piroca Ela senta, não sai de cima, ela encaixa Senta e na piroca O mais difícil tu já fez, agora senta e contrai O mais difícil tu já fez, agora senta e contrai Vem com a xereca, por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Ei, DJ Ferrujo, seu puto, tá um cretino do caralho, hein Do caralho, hein Senta A piroca, senta Cê tá Ela senta, não sai de cima, ela encaixa Senta e na piroca Ela senta, não sai de cima, ela encaixa Senta e na piroca O mais difícil tu já fez, agora senta e contrai O mais difícil tu já fez, agora senta e contrai Vem com a xereca, por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Certo Certo